Olá, galera! Tudo bem aí com vocês? Hoje vamos ir a mais uma receita. Vamos fazer aí, gente, um pão fácil, econômico e delicioso. Sem mais delongas, vamos à receita. Toda a descrição, como sempre, estará na descrição do vídeo. Bom, aqui eu tenho farinha, ó. Farinha branca, mas vão ter, gente, super econômico. E muito saboroso. Pronto, coloquei aqui a minha farinha. Vou acrescentar aqui, ó, estou usando o fermento biológico seco. Se você não tiver, pode utilizar aí o fresco. O fresco, você vai utilizar três vezes a porção desse seco. Tipo, se na receita é 10 gramas, você vai utilizar 30. Sempre tem que calcular dessa forma. Pronto. E agora o sal. Salzinho. Vou ligar aqui só para misturar. E agora eu vou colocar um pouquinho de azeite. Gente, eu amo essa receita. É maravilhosa. Agora eu vou ligar e aos poucos eu vou colocando aqui a minha água. Ó, gente, deixei ele aqui, ó. Ele está levemente ainda um pouco grudadinho, mas é muito pouco. Não precisa mais colocar farinha. Só vou deixar aqui ele... Vou tirar aqui o gancho e vou deixar ele descansando para dobrar de volume. Olha aqui, gente. Agora dá para ver melhor. Ó, massa, ó. Muito bem sovada. Só vou colocar o paninho aqui e deixar dobrar de volume. Galera, olha como fermentou, dobrou de volume. Tá linda. Agora vamos modelar. Bom, gente, viram aí? Vou tirar a massa daqui, ó. Agora vou modelar ela, ó. Vai dar aquela base que esticadinha. Ó, ela vai ficar assim. Eu vou pegar a forma onde ela vai ser assada e já volto com você. Ui! Tô caindo aqui. Ó, gente, tá aqui com a forma. Pãozinho. E eu vou... Ui! Vou colocar aqui, ó. Gente, essa massa tá incrível. Ó. Bonitão. Vou colocar o meu paninho de novo. E vou deixar na segunda fermentação. Em média de uns 35 ou 40 minutos. Hoje não tá um dia frio, então ele fermenta mais rápido. Dobrou de volume. Vou deixar o forno pré-aquecido a 180 graus. Uns 15, 20 minutos antes, né? Da gente colocar o pão, deixar ele quentinho pra já assar o nosso pão. Gente, olha só como super fermentou e cresceu. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, com a faca bem afiada, um corte. Ó. Você pode cortar do jeito que você quiser. Ó, minha faca não tá muito afiada não, mas tá dando, ó. Depois ele vai fazer um efeito bem bonito. E aqui você pode colocar gema, mas eu vou borrifar aqui a água. Ó, gente. Eu dou uma borrifada de água que isso vai ajudar a formar uma casquinha. Claro que não fica como o de padaria, a casquinha, porque o nosso forno é convencional. E lá eles, o forno é industrial, ele gera vapor, então faz aquela casquinha maravilhosa. Mas aqui vai ficar mais ou menos parecido. Bora lá pro forno. Gente, ó, acabou de sair do forno. Olha só como é importante colocar aquela água, ó. Borrifar com água, ó. A casquinha crocante, ó. Que fica... Nossa, tá maravilhoso. Bom, gente, viram aí? Vou mostrar mais de perto pra vocês. Olha esse pão, ó. Ai, gente, tá maravilhoso. Olha aqui a casquinha, ó. Tá incrível. Partiu aqui no meio. Eles davam uma casquinha maravilhosa, gente, pra dentro. Super macio, ó. Bem quentinho, ó. Bem quentinho. Agora aqui. Gente. Olha isso aqui, ó. Olha só uma manteiguinha. Nossa. Tá derretendo aqui a manteiga. Fazer esse sacrifício. Ai, gente, como é difícil. Ai, gente, como é difícil. Nossa, é maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Muito saboroso. Nossa, gente, incrível esse pão. Muito bom. Muito, 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 muito bom. Nossa, ele tá quentinho ainda. Só com a borrifada, entendeu? De água. Essa forma casquinha, gente. Tão deliciosa. Façam. Tenho certeza que vocês irão amar. O meu ficou no forno. De 35 a 40 minutos. Muito gostoso. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Eu prometi que eu ia de mais essa receita. Porque eu vou ficar aqui degustando esse meu maravilhoso pão. E, gente, arrasem aí nas vendas. Deem aí pros seus amigos e familiares que irão amar. Posso tocar uma mesa de café da manhã com esse pão aqui, ó. Vai fazer enorme sucesso. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.